Música Esporte Meio Norte, oferecimento Produtos Rive, única indústria de bebidas do Maranhão com duas fábricas em São Luís e Imperatriz. Egos Esportes, loja especializada em confecção de materiais esportivos, Avenida Castelo Branco, São Francisco. Praeme Auto Center, empresa especializada em pintura e funilaria, Avenida Jerônimo de Albuquerque, no Posto Brasil. Centro de Formação de Craques, Rua dos Agricultores, Campo do Mangueirão, Cidade Olímpica. Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Música Alô, alô, galera! Muito bom dia! Já começou Esporte Meio Norte desta quarta-feira. É, e como sempre você já sabe, programa recheado com muitas atrações. Já, já vamos falar um pouco mais sobre a preparação das equipes. Teve briga, hein? Lá pós-jogo do moto, jogador do moto contra jogador do moto, exatamente. Já, já a gente vai falar sobre isso aqui no Esporte Meio Norte. Vamos falar também sobre a preparação das equipes para a rodada do fim de semana, jogo decisivo do MAC. Vamos também falar sobre rali dos sertões. Daqui a pouquinho aqui no Esporte Meio Norte, você já pode participar com a gente. E tem um detalhe, vamos mostrar muitos gols nesta edição também de hoje do programa, viu? Já, já, aqui no Esporte Meio Norte. Você pode continuar participando com a gente, 984-04-2409. 984-04-2409. Você envia sua mensagem para o nosso WhatsApp. E você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Isso mesmo, você vai lá, segue a gente, olha, para ficar bem informado. Tem o Instagram? Muito fácil, é só colocar Esporte Meio Norte. Isso mesmo, vai lá no Instagram, muito fácil, Esporte Meio Norte. Tem o Facebook, lá tem gols, entrevistas, reportagens, enfim, as notícias esportivas lá no nosso Facebook. É só colocar também Esporte Meio Norte, também muito fácil, fácil, fácil. E se você quiser assistir o programa completo, já sabe, é só entrar no nosso YouTube. YouTube é muito fácil, é só colocar Esporte Meio Norte. Você assiste a hora que quiser o programa Esporte Meio Norte. E para comentar tudo, tem ele, el muchacho Raimundinho López. Bom dia, seu muchacho. Bom dia, garoto novo, pô. Está bonitinho, de azulzinho, né? E um bom dia todo especial a você, você, telespectador do Esporte Meio Norte, que nos dá o privilégio de todo. Nesse horário, papai, não dá para ninguém. Mas, Gil, eu gostaria de iniciar o meu bom dia. E um alô todo especial à nossa querida Ana Tereza e o Dejaí, que apresentam e comentam lá no Esporte Guará, né? Dessa nossa Coimã TV Guará. E toda a família Guará, o Flávio Bala, né? Multiatito, inclusive, teve ontem fazendo uma visita, tomando café, cafezinho delicioso da tia Rita, né? E em nome também dos diretores, do doutor Roberto Albuquerque, doutora Janaína, né? O Nathanael, toda a família Guará. Então, um abraço, um alô todo especial a vocês, né? Sejam felizes, tudo de bom, rapaz. Agora tem muita notícia, né, Gil? E muitas informações. Multiatito, não se alonga. Já devolve de primeira o garoto novo, Gil Porto. Ele Portito. Então, vamos começar com o Jornal O Imparcial, muchacho. Assine o Jornal O Imparcial e receba a melhor informação. 32 12 20 12. 32 12 20 12. Você assine e recebe a melhor informação. Olha os destaques hoje, seu muchacho. Isso. Em busca de uma medalha no judô. Concentração e desempenho são as armas da maranhense Stephanie Correia, que já veio aqui, viu? Stephanie Correia? Ela já veio aqui no programa. Ah, tá, isso. Na cidade baiana de Lauro de Freitas. Beleza. Mais dois times estão na fase final da Copa São Paulo. Aliás, Copa Maranhão Sub-19. A famosa caça-níquel. Aí é o caça-níquel, né? Esse não é da federação. Esse é o que eles fazem por fora pra... A segunda vaga do Maranhão na Copa São Paulo. Isso. E o Dindir no bolso dos que fazem a conferência. Fábio Cadastro e João Afro de olho no Rally dos Sertões também. Inclusive, o Fábio daqui a pouquinho estará conversando conosco sobre esse Rally dos Sertões. Já tá na área, o garoto. Exatamente. É, é o filme. Só não entrou com o carro porque não dá pra subir no elevador. É, não dá. Mas aqui não tem esse negócio. É, Poliano Akimoto confirma favoritismo. Onde é isso? Lá no desafio de Caçó, viu? Caçó? Onde é que é isso? É aqui na... Os Lençóis Maranhenses, seu Monteate. É na Lagoa do Caçó, seu Monteate. É, a Lagoa tá bonita. A Maratona, a Maratona Aquática, exatamente, seu Monteate. Botar Gilporto pra fazer essa Maratona. É, Verão Movimento à Praia de São Marcos. Você sabe quem tá lá atrás, ali, daquela garota até assim? Eu não sei, garoto novo. Não, você é a esposa de Dejaí. Ah, a esposa do... Ah, a senhora... Ah, tá bom. Falei, Igorizinho, mandei o alô sem saber, sem ver. Ah, a esposa do nosso querido amigo Dejaí. E quem tá lá com aquela barriga grande lá atrás, dela... É o garoto novo. É o Dejaí. É o Dejaí, papai. Garoto novo tá só observando. A nega velha tá lá, não é? Caprichando, o garoto cuidando. Tá certo, garoto. Falou dele, ele tá lá na área. Apareceu no jornal. Isso. Aqui, Sampaio tem três desfalques. Tricolor vai definir, nos treinamentos da semana, quais os jogadores vão ocupar as vagas deixadas por Sampaio, Valderrama e o Tinho. E volta o garoto de ar, o banco de reserva. É, treinamentos foram reiniciados ontem no time Tricolor. Diretoria pura expulsão de Raí. Rapaz, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso aqui. São os destaques de hoje do caderno de esportes do jornal O Imparcial, seu Mochate. O Ligue agora, 3212-2012 e lá a informação não para, não para, não para e não para. É de segunda a segunda, viu, seu Mochate? Que nem cantiga de grego. Seu Mochate. Diga, papito. Ontem foi representação do Sampaio Corrêa. Da Bolívia Corrêa. Exatamente. E a dona Flaviane Duarte acompanhou todo, todo treinamento. Cadê o Sampaio Corrêa, seu Boni? Rapaz, meu Boni, rapaz. Depois que ele voltou... A Jabiraca, a treinada Jabiraca. Depois que ele voltou de São Bento. Ah, ele tocou já, esse que é bagrinho. É? É. Tá certo. Dona Flaviane Duarte acompanhou o treinamento da Bolívia, querida. Conta aí, dona Flaviane. O Sampaio Corrêa iniciou a preparação, na tarde desta terça-feira, para as quartas de final da Série C. Mas o Tricolor tem três despalques por suspensão para o confronto deste domingo diante do Cuiabá. Três jogadores receberam o terceiro cartão amarelo. E terão que cumprir suspensão automática. Sendo que dois deles vinham sendo titular. É o caso do volante César Sampaio e do meia Iutinho. O volante Valderrama, que vinha ficado como opção, também está fora do confronto. O Sampaio ainda tem uma preocupação maior quanto o caso do César Sampaio, que o jogador sofreu uma hertose no joelho e corre o risco de ficar fora por outras rodadas. A previsão de retorno dos atletas ainda não foi divulgada. Valderrama, rapaz! Mas não estava sendo titular, estava na reserva e tal. O Iutinho dos três é o que, na realidade, vinha jogando como titular direto. Então isso o Sampaio não deixa de perder, principalmente o César Sampaio, que é o jogador de confiança do treinador de ar. É o Valderrama, que vinha sendo titular, mas aí perdeu um certo espaço. Até porque o Marlo hoje, com certeza, é o melhor jogador, tecnicamente, do setor de meio de campo do Sampaio. E o Diogo Silva também é um jogador de confiança do diário. Então ele perdeu um certo espaço. E o Iutinho é aquele jogador que nós conhecemos, aquele jogador que vai para cima, que carrega. Mesmo não estando bem dentro de uma partida, mas em um momento ou outro ele pode decidir o jogo, dando um passo como fez no jogo passado. E infelizmente a recompensa foi a sua saída. Ou então fazendo gols. Então o Sampaio não deixa de perder. Mas o mais importante de tudo, Gil, quando você não tem três jogadores como esse, é você valorizar aqueles que vão entrar. Por quê? Porque se eles estão ali, é porque foram avaliados por alguém e tem a capacidade de estar dentro do plantel como titular também. Infelizmente no futebol só joga 11 e hoje é a facilidade que pode ir mais 11 no banco. Mas o Diário só tem três opções. Então o grupo, os jogadores que vão entrar, tem que entrar com o mesmo espírito, tem que estar na mesma pegada do que saíram, para que o Sampaio não perca nenhuma continuação de continuidade. O torcedor pode participar pelo nosso WhatsApp 98404-2409. Dá uma passadinha aí, seu Boni, no nosso WhatsApp, como está tudo verdinho. Olha aí, você pode observar aí. Raimundini, por que você não joga uma tonelada de sal grosso no jogo do Moto? Porque no jogo do Sampaio você foi só um quilo, Júnior do São Cristóvão, viu? Só um quilo. Se eu pudesse, eu não colocaria uma tonelada de sal, eu colocaria meia tonelada de bola. Bola, bola que eu falo de boas jogadas, desculpa. Então, Gil, o que o Moto, a situação do Moto, eu já falei isso aqui e vou repetir outra vez. O problema do Moto é extra campo. É o fora do campo que está atrapalhando dentro do campo de jogo. Isso já é, já foi falado aqui. Não tem outra desculpa. E, infelizmente, falta mais conhecimento e habilidade por parte da direção de poder saber conduzir momentos difíceis como esse, certo? Mas, se eu pudesse, eu não colocaria sal. Eu colocaria era jogo. Isso que eu tinha tido se pudesse emprestar essa canhotinha. Mesmo ela com 5.5, ela ainda resolve. Muito problema. Tá certo aqui. Bom dia, Ponto. Aqui é o Jefferson do Vilagem, do Bosque 2, da Forquilha. Sampaio corria até morrer. O Moto não é grande, porque não tem nacional e ainda tem rebaixamento no seu currículo do Maranhense. Professor Diaco, tá ali? Deixa eu ver aqui a foto. Olha a galera aí, lá no Castelão. É, galera toda aí, né? Acompanhando aqui também o Esporte Meio Norte. Ligadíssimo. Mas quem não vai acompanhar numa hora dessa esse dinamismo desse programa, Gil? Deixa eu ver aqui o JP, da família Pereira. Tá dizendo aqui o que ele tá dizendo. Família, deixa eu ver aqui. Atleticana. Família Pereira no Castelão. Gil, pede para o nosso amigo Boni colocar na tela a foto da família Pereira no Castelão, rapaz. É o JP. Coloca a foto da família aí, seu Boni. Tá só baguinho, vai te sombendo. Tá abrindo, ah. É, é. O Boni que é culpado por não abrir essa foto assim, né? O Monte Atito conhece no escuro, é tipo vagalume. Eu já sabia que era as cores atleticanas. Quando você conhece os mantos sagrados, né, Gil? Tanto do Moto, como da Bolívia Querida, como do Maranhão Atlético, mesmo no escuro você consegue já saber qual é o manto que vai estar ali na terra. Tá certo, então, o torcedor continua participando aqui pelo nosso WhatsApp. Já, já a gente lê muito mais agora, viu, seu Monte Atito. Então, fala agora dos produtos River, é isso mesmo. Você já sabe, produtos River. Essa dica aqui pra você que é começante. Você vai ligar agora pra esse número que está aparecendo aí na sua tela. 3241-2007, 3241-2007, e seja um revendedor autorizado. Mas pra isso tem que fazer o cadastro ligando pra esse número. Agora, então, roda o VT aí, seu Boni. O Guaraná River tá te convidando pra comemorar, celebrar a vida e inspirar as pessoas a mostrar seu lado mais especial. Aquela energia borbulhante que faz você se superar. Festejar cada gota do seu esforço e a alegria de cada vitória. E criar uma nova onda, onde todo mundo vai sentir o sabor de poder mais. 35 anos, nova fase, nova embalagem. Com River, você pode mais. E pode mesmo, né, seu Muchacho? Sem dúvida nenhuma, porque é a única indústria de bebidas no estado do Maranhão, né, que tem duas fábricas pra servir você da melhor maneira possível. E aí, nós estamos vendo as cores da bandeira do nosso estado. Que lindas cores, né, Ju? E aqui é campeão de venda. Mas já estamos no estado do Pará, né, a pedido do Garoto Novo Pimentinho e Edgar. Já fomos também, já chegamos até Tocantins. E brevemente chegando no estado do Piauí, pra reforçar o galinho que não bicou ninguém esse ano. Mas o ano que vem, com muito roots e produtos da Riva, vai bicar todo mundo lá no Piauí. Papai! Mandar um alô aqui pra Seu Vavá, tá bem? Seu Vavá? Seu Vavá, tá ligado. Só não disse aqui onde era. Será que era onde o Multiatito foi fazer um jogo amistoso lá? É. Pra cima deles, manda um alô pra Ana Luíza e Marina. Todas ligadas aqui no programa do Esporte Menor. Tem ninguém assistindo, Ju. É, aqui, ó. Entre o Elton Rato e Zaqueu. Entra o Elton Rato e Zaqueu. Bons jogadores e vamos para o jogo. Emerson Boliviano. É, mas aí você tem que ver o que o time precisa, não é? Você não pode fazer uma equipe de futebol com 11 craques. Mas também, né? O futebol, ele é mesclado. Então, tem posição que o jogador não precisa ter uma qualidade técnica bem apurada. Ele precisa, igual ao caso do César Sampaio. Tecnicamente, não é um grande jogador. Mas, defensivamente, ele cumpre a risca daquilo que é determinado pelo treinador e acaba ajudando a equipe. Tá certo. Vamos mostrar agora gols, que a galera gosta de ver gols, seu Multiatito. Não, o Multiatito também, com certeza. Vamos começar com os adversários dos times maranhenses na Série C. Vamos começar com ele, que é vice-líder da competição, seu Multiatito. Fortaleza, Fortaleza ganhou mais uma. Desta vez, foi pra cima do Salgueiro. Gol de Lúcio Flávio. Aquele, antigo, tem quase 72 anos. Trombou e arrematou. É isso que é centroavante, papai. Não precisa saber jogar. É lá dentro, ele vai e define. Já empurrou, saiu trombando, sobrou, já se atirou, sem chance pro goleiro. 1x0 pra cima do... Uma mãozinha com açúcar no primeiro. É, ganhou de 1x0 do time do Salgueiro. Até ajudou o Moto, né? Porque o Salgueiro tá lá embaixo também. É assim mesmo. Já que o Papãozinho tá precisando de ajuda, vão ajudando todo mundo. O outro que ajudou foi o CSA, só que não ajudou o Sampaio. Porque o CSA disparou na liderança, mas o Moto pode ajudar agora o Sampaio, né? Com certeza. E vai ajudar, vai retribuir. O CSA fez 2x1. Esse gol é esquisito aí. Foi o Botafogo que abriu o marcador. Dico! No finalzinho do primeiro tempo. Já tava dentro, ele foi tirar e só bateu no travo, só complementou. Aí o CSA foi lá, empatou na etapa final. Tales fez 1x1. Aos 10 minutos do segundo tempo. É. Zagueirão, 3 metros de altura. Code empate. Pode deixar antecipado. E lá no Rei Pelé... Desviou. Desviou. E aí... O Dalwan. O Dalwan contou com o desvio. O Dalwan já vinha saindo. E fez o gol da virada 2x1. Mas é isso que importa, né, Gil? Se é tocando, desviando, o importante é ganhar. É o resultado final que conta. E qual é a posição do CSA? Do CSA é a líder. Então, por isso. Pois é. Vamos mostrar o outro jogo. Esse não saiu o gol, não. Não saiu o gol lá, não. Sem gol, não é. Esse foi 2x0. É? 2x0. É? 0x0. Daquele jeito? Um zero para cada lado. Daquele jeito? É. Tá certo. Ó, Remo. Esse é o Pimentex, menino. Esse é o Pimentex, menino. Lá na Arena Pantanal. Lá no São Paulo vai jogar domingo. É, ó, o Pimentex. É, o garoto... Esse aí foi empate, viu, seu Munchak? 0x0. Bom jogador, senhor. É o Elias. Certo. É, bom jogador, senhor. Linda jogada, mas aí chutou fraco. Recuou para o goleiro. Atrasou. Perdeu grande chance ali o time do Cuiabá. Tu viu o Pimentex? Aquilo é só o Ruth, cara. Pois é, seu Munchak. A gente vai fazer um rápido intervalo. É, rapidinho. É. Dois toques. A gente vai mostrar a classificação também daqui a pouquinho. E quem vem aí, no segundo mão? Daqui a pouquinho, Fábio Cadastro, para falar sobre Rali dos Sertões. É rapidinho, a gente volta. O Guaraná River está te convidando para comemorar, celebrar a vida e inspirar as pessoas a mostrar seu lado mais especial. Aquela energia borbulhante que faz você se superar, festejar cada gota do seu esforço e a alegria de cada vitória e criar uma nova onda onde todo mundo vai sentir o sabor de poder mais. 35 anos, nova fase, nova embalagem. Com River, você pode mais. Começou o Reforma Fest Centro Elétrico. O maior festival de ofertas para você deixar a sua casa novinha de novo. É, e o Centro Elétrico negociou com todos os fornecedores. E o estoque está assim, ó. Carro de mão Fischer, R$ 99,90. Cabo Flex, R$ 1,5 ou eletroduto a manco, só R$ 49,90 a peça. Vaso Sanitário Selite, R$ 99,90. Reforma Fest Centro Elétrico. Sua casa, novinha de novo. O Guaraná River está te convidando para comemorar, celebrar a vida e inspirar as pessoas a mostrar seu lado mais especial. Aquela energia borbulhante que faz você se superar, festejar cada gota do seu esforço e a alegria de cada vitória e criar uma nova onda onde todo mundo vai sentir o sabor de poder mais. 35 anos, nova fase, nova embalagem. Com o River, você pode mais. Legal, estamos de volta e você continua participando pelo nosso WhatsApp 98404-2409. Dá uma passadinha aqui, seu Bono, no nosso WhatsApp. Muita gente participando. Bom dia, Gilporto Raimundinho. Eu ainda acredito no papão. Rafael do Maiobão. Quem mais aqui? É Elenildo, do Santa Bárbara, está bem ligado. Aqui não tem essa de só fanático, de torcedor de pijama. Aqui é torcedor de estar no estádio. Geovane, beleza. Aqui é Ademir de Bacurituba. Minha Bolívia querida, Imac, estão sendo competentes em seus compromissos. Bom dia, muchachito. Manda um alô para Micael e para Perreira. Deve ser Perreira ou Pereira, né? Conhecido como Amanco. E para minha esposa, Dora, lá no Quatrac, Edivan. Raimundinho, manda volta ao meio campo da Bolívia querida. Já Deildo, esse aqui é Paran de Raimundinho. Substituição no moto. Saiu Dada, entrou Daniel Menezes. Já faz muito tempo essa substituição. Está certo? Vai aqui, deixa eu ver aqui mais uma participação. Aí, aí, muchachito. Manda um alô para a família Vamberto Campos. Estamos ligados, muchachos. Beleza, valeu, muito obrigado pela audiência. A galera participando em peso aqui no Esporte Meio Norte. Raimundinho, te convenço que o problema do moto, mesmo com problemas salariais, é o treinador. Os jogos estão mostrando isso. Parece que o time, parece um time de pelada. O que mais aqui? Deixa eu ver. De pelada, completamente sem rumo tático. Carlos Alberto participando pelo nosso WhatsApp. Beleza, o que mais aqui? Rian, da Gancharia, está bem? Deixa eu ver o que o Rian está falando lá da Gancharia. É, deixa eu ver aqui a mensagem dele. É, muita gente participando. Raimundinho, você acha que o moto vai vencer o CSA? Rian, da Gancharia. Rapaz, se perguntar aqui para ele, ele vai já já dizer que sim. É, boa tarde, o Sampaio é o pior visitante da Série C, porque nunca respeita os donos da casa. Legal. Raimundinho, no meio campo do moto, não anda com o Diogo Oliveira. É, rapaz. Já já, Raimundinho fala. Chega lá, o que mais aqui que o torcedor está falando? É... Deixa eu ver aqui. 30, não vou. Vou para o Mac. Chega lá. Chope 10, refri 5, farofa 10. Aí não dá. É o torcedor reclamando do preço do ingresso do Motoclube. Falando que 30 reais. Já já a gente fala também sobre isso aqui no Esporte Meio Norte. Mas agora vamos falar da Prime Auto Center, seu Boni. Vamos falar aqui da Prime Auto Center. Você já sabe, Prime Auto Center presta serviços especializados de funilaria, pintura, polimento cristalizado, higienização, lavagem, tudo isso e muito mais. E, ah, claro, tem locação de veículos na Prime Auto Center. Que, olha só, se você ligar para esses números que estão aparecendo agora na sua tela, você vai ganhar um desconto. Desconto não. Descontão, é só falar com o Garoto Novo Temilson que você vai ganhar esse descontão. Prime Auto Center, você já sabe, Avenida Gerônimo de Albuquerque, no Posto Brasil, ali no Vinhaes. Legal, seu Boni? Agora sim, vamos falar de Rali dos Sertões. Isso mesmo, porque vai acontecer mais uma etapa do Rali dos Sertões, 25ª edição de Rali dos Sertões, de 19 a 26 de agosto. E eu recebo aqui a dupla que representa o nosso estado, Maranhão. Bom, aqui o João Afro e o Fábio Cadastro. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, João. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia. Tudo beleza, né? Tudo bem. Como é que está a preparação de vocês, ô João? É, nós estamos... O Fábio. É, o Fábio. Já estamos preparados há algum tempo e agora a preparação mais é física e um pouco de psicológica, porque vai ser muito dura essa etapa agora dos Sertões. 25 anos promete. E o carro já embarcou, está tudo certinho. Estamos aguardando aí a hora da largada mesmo. Embarca muito tempo antes assim o carro? É, embarca porque a gente também tem que fazer uma preparação lá em Goiânia, que aqui não tem. Aí vocês viajam quando? A gente viaja no dia 14, mas o rali começa realmente no dia 19 e vai até o dia 27. São sete dias de prova direto e a preparação está aí. Já estamos quase no ponto de ir, né? João, como é que fica a preparação, então? Aqui. Seu carro. Tem outros carros? Não tem, não. Seguinte, a preparação de técnica de pilotagem, navegação, a gente já fez, né? Já fez tudo. O carro está indo para lá para fazer parte mecânica, né? Fazer revisão mecânica de suspensão, motor, etc. E a gente está... A nossa preparação agora é mais a preparação física, né? A gente completa essa preparação até um dia antes da gente viajar. E tem também a parte de estratégias e toda a parte de planejamento de viagem, né? Tu passar doze dias na estrada com seis, sete pessoas requer um planejamento de onde vai dormir, onde vai ficar. Então esse tempo que a gente está passando aqui em São Luís ainda, ainda é preparando isso lá para todos os locais que a gente vai passar, né? De Goiânia até Mato Grosso do Sul e Bonito. Essas imagens que a gente estava mostrando ali, de onde foi a edição, foi do ano passado? Essa foi a preparação nossa lá perto de Santa Mário. Essa aqui é aqui no Maranhão, né? É, aqui no Maranhão. Essa foi uma parte da preparação que a gente faz todo tipo de terreno. Areia principal, que é a nossa praia, e lama, um pouco de lama, erosão. Então, isso tudo nós temos no Maranhão. A facilidade da gente nos sertões de andar bem, de estar sempre ao pódio, é porque nós temos realmente uma grande diversidade de trilhas aqui no Maranhão. Então a gente se sai bem, tanto na lama, como na areia, como nas erosões, como na pissarra. E aí, isso, quando a gente chega nos sertões, a gente leva uma boa vantagem em cima, mesmo não tendo o melhor equipamento, o melhor carro do grid. Essa 25ª edição, vocês já participaram de quantos? Eu, particularmente, eu participei de quatro. João comigo já vai ser a terceira, né? Essa é a quarta. Essa é a quarta, né? 2012, 2015, 2016 e agora? Eu vou para a 5ª etapa, 5ª edição. 5ª edição. Tá certo. O que tem de diferente do ano passado para isso? Assim, a gente mudou muito. O carro é o mesmo, né? A gente deu uma melhorada na parte de suspensão, na parte mecânica. Mas a gente vai ter uma novidade, que não é só para a gente, mas é para todos os competidores dos sertões, que é os equipamentos de navegação. Foi proibido pela organização usar equipamentos de GPS. Celulares com dispositivo GPS, câmeras de filmar com dispositivo GPS. Aquele próprio GPS de navegação mesmo, que todo mundo usa no carro, tudo ficou totalmente proibido. Então, a gente vai usar um equipamento espanhol chamado Stella, né? Que é usado no Rally Dakar. E a gente vai ter esse primeiro contato com esse tipo de equipamento, né? Certo. O local é o mesmo? Vai ser a prova? A largada começa em Goiânia novamente e vai até Bonito, Mato Grosso. É o mesmo percurso ou não? Não. Sempre é percurso diferente. Embora vá de um do mesmo lugar para outro, mas sempre em percurso diferente. Ano passado saiu de Goiânia e a gente foi para Palmas, no Tapatins. Para Palmas. Passando pelo Jalapão. Isso. Em 2015 a gente saiu de Goiânia e foi para Foz do Iguaçu. Esse ano a gente está saindo de Goiânia e vai para Bonito, no Mato Grosso do Sul. Então, sempre o ponto de partida eles estão usando o mesmo, que é a Goiânia, né? Mas a chegada são em locais diferentes do Brasil. Certo. O Rally dos Setões, esse é o maior do país, né? Esse é o segundo maior Rally do mundo. Do mundo. Que perde só para o Dakar, né? Só perde para o Dakar e hoje ele virou novamente internacional. Rally Internacional. Uma das etapas do Campeonato Internacional, né? Certo. É Dakar, mas não é mais lá no Dakar. Em Dakar, né? É aqui na Argentina, né? É. E vocês pretendem disputar um Rally desse também? É, na realidade, antigamente, quando a gente corria de trilha, tanto de moto, quadriciclo, passamos para carro, aí o sonho da gente e o sonho de todo trilheiro é chegar nos Sertões. Lógico, nós chegamos já, eu vou para a minha quinta edição, mas agora eu sempre digo, agora meu sonho é chegar no Dakar. É bem mais difícil, bem mais complicado, apesar de eu já ter sido convidado a correr o Dakar em 2014. É convite? Como é que é? Tem uma disputa, uma preliminar? Não, existe um convite primeiro para você fazer um teste, esse teste era lá na Itália, que me convidaram, e eu ia fazer esse teste, logo depois vem o resultado, se eu estou apto ou não a correr o Dakar. E aí vem a parte dos patrocinadores, porque é realmente muito caro, caro é muito difícil, realmente, se não tiver um grande apoio. Então, ir para lá sem apoio a gente não consegue nem largar, praticamente, então, por isso fica caro. Assim como na Fórmula 1, o piloto para estar lá, ele tem que levar uma bagagem de patrocínio para a equipe, né? A gente não pode achar que a equipe vai pagar o piloto para correr, mesmo estando na Fórmula 1, o piloto tem que levar uma bagagem de patrocínio. No Rally Dakar é a mesma coisa, né? Não adianta ser o melhor piloto, tem que levar patrocínio junto para poder bancar os custos que são tudo em dólar, né? Tudo em dólar. O Dakar, eu digo o seguinte, eu como piloto e o João como um dos melhores navegadores hoje do país, isso aí eu digo para ele, porque eu vejo o assédio, Fábio, tu vai correr, tu vai correr, vou pegar o João aí para correr comigo. Eu disse, não, cara, eu vou correr, se ele quiser ir contigo. Aí eu até brinco com ele, mas o Dakar é a nossa praia, porque dunas, tem muitas dunas, tem a área de lama, então essa do Maranhão, que a gente treina praticamente, é nosso quintal, nós estamos preparados em relação à pilotagem e navegação, o que falta para a gente realmente é um apoio que não é mais do Maranhão só, seria do Brasil, nós iríamos estar correndo com o nome do Brasil também, né? E a gente tem um futuro aí pela frente, se der certo nós vamos estar no Dakar, não vai demorar. Tá certo. Em termos de posição, como é que ficou nessas últimas adições? É, a primeira participação nossa foi, assim, uma participação até especial, porque nós largamos de São Luís e terminou em Palmas, não foi? Em 2016. E conseguimos um terceiro lugar como primeira vez nos Sertões, então um pódio, pela primeira vez que a gente correu, foi genial. Fora uma das especiais dos 10 dias, antigamente os Sertões eram 10 dias, e a primeira especial que a gente participou, nós ficamos em primeiro lugar, que foi uma chegada de Barra do Corro da Carolina, nós tivemos o primeiro lugar da especial, e a primeira participação foi um excelente. Foi nossa primeira corrida dentro do Maranhão e nossa primeira vitória. É. Foi tudo, foi bem legal. E aí depois não, em 2013 corri pela fábrica Trolla, fiquei em terceiro lugar também, aí em 2015 nós ficamos em quinto lugar, porque a gente estava estruturando uma nova equipe, que é a Cadastro Race, a gente estava aprendendo. Chegamos a estar em primeiro. É, por uma quebra e um pouco de inexperiência, porque faltou. E no 2016 nós seguimos com o mesmo carro, mas com a cabeça de chegar e conseguimos um vice-campeonato, e esse ano a gente está preparado aí para subir no pódio, apesar da gente só ter 50% do apoio do incentivo da lei do esporte, em relação a isso, mas a gente vai fazer tudo para tentar um pódio esse ano. Tá certo, eu gostaria de agradecer a vocês aqui e desejar sucesso nesse Rally dos Sertões, tá bom? Muito obrigado, hein? Obrigado. Valeu a TV Meio Norte pelo espaço, queria dizer ao Raimundinho que sou fã dele, ele sabe, né? Mais um parente dele. É, Gil é um parente de Raimundinho. Gil Porto já é amigo antigo, né? É verdade. O Raimundinho está aí. E somos Mac domingo, hein? Com certeza. Já já a gente fala sobre essa questão do Mac também aqui. A gente vai a um rápido intervalo, já tem muito mais aqui no Esporte Meio Norte. Rapidinho a gente volta. O Guaraná River está te convidando para comemorar, celebrar a vida e inspirar as pessoas a mostrar seu lado mais especial. Aquela energia borbulhante que faz você se superar. Festejar cada gota do seu esforço e a alegria de cada vitória. E criar uma nova onda onde todo mundo vai sentir o sabor de poder mais. 35 anos, nova fase, nova embalagem. Com o River você pode mais. Começou o Reforma Fest Centro Elétrico. O maior festival de ofertas para você deixar a sua casa novinha de novo. É, e o Centro Elétrico negociou com todos os fornecedores. E o estoque está assim, ó. Carro de mão Fischer, R$ 99,90. Cabo Flex 1,5 ou eletroduto a manco, só R$ 49,90 a peça. Vaso Sanitário Selite, R$ 99,90. Reforma Fest Centro Elétrico. Sua casa novinha de novo. O que é o Centro Elétrico? Escuta aí. Legal, estamos de volta aqui com o Esporte Menor. Você continua participando pelo nosso WhatsApp 98404-2409. Dá uma passadinha aqui, seu Boni. Rapidinho aqui, só para a gente mostrar aqui, ó. Não é esse Luciflável que está no Fortaleza. Aquele das antigas já se aposentou. Ah, então está explicado. Lá no Pantanal, Sampaio Corrêa vai dar show e trazer os três pontos da Bolívia Querida Estava com problema na internet, abraços à equipe do Meio Norte Para cima deles, Bolivão livre do Bequimão Gil, fala para Raimundino que o manto sagrado só tem um e é tricolor O resto é camiseta Isso que Raimundino falou é pura verdade Esses atletas não têm força e vontade de vencer Ronildo da Raposa Bom dia, eu quero saber se o moto virou time de UFC José Aldo, Raí, MC Grego e o Felipe Dias Professor Henrique, rapaz, brincadeira Tá acertado, é muita gente participando Vamos falar agora do Centro Elétrico, Sr. Montiato Isso mesmo, você já sabe, Centro Elétrico são mais de 30 mil itens na promoção Mais de 30 mil itens na promoção 94 anos de muita tradição E você já sabe, sempre passando de geração em geração Centro Elétrico sempre a melhor solução Roda o VT aí, Sr. Boni Começou o Reforma Fest Centro Elétrico O maior festival de ofertas para você deixar a sua casa novinha de novo É, e o Centro Elétrico negociou com todos os fornecedores E o estoque tá assim, ó Carro de mão Fischer, R$ 99,90 Cabo Flex, R$ 1,5 ou eletroduto a manco Só R$ 49,90 a peça Vaso Sanitário Selite, R$ 99,90 Reforma Fest Centro Elétrico Sua casa novinha de novo Centro Elétrico Centro Elétrico tem três endereços, seu mochacho Corrama, São Francisco e na Casa Grande, na Guajajara Papai, mas vambora com o negócio, a gente pegou fogo no Papão do Norte? Pegou fogo, viu, seu mochacho Exatamente Após o jogo Lá no empate de um a um com confiança, seu mochacho O Raí, por isso que o torcedor falou que se virou UFC, né? Ele deu um soco lá em Felipe Dias e o árbitro No capitão? É, e o árbitro relatou na súmula Ah, vai expulso Isso aí, foi expulso É Então aí foi expulso Expulsou e relatou na súmula Já, relatou na súmula Só que o moto tá dizendo que não houve Nada disso, que foi apenas uma discussão Que não houve soco Pra poder amenizar Mas o árbitro viu? Porque o árbitro pra ele botar na súmula É que tem que ter visto algum Acho que viu Porque ele colocou na súmula E aí o que acontece? Foi dentro do jogo ou no vestiário? Não, no campo de jogo No campo de jogo Na hora que terminou a partida Eles começaram aquela discussão E os dois discutiram E ele deu um soco Segundo O que está na súmula Na súmula Na súmula que o árbitro Então ele colocou na súmula Então vai para o tribunal E o gancho dele deve ser maior É aí Foi expulso Já não vai jogar O Michel, você se lembra Naquele jogo contra o Sampaio Ele recebeu o terceiro Recebeu o cartão amarelo Era o terceiro dele Já teria que cumprir a súmula Foi expulso Cumprir a automática Automática E depois do jogo Ele pegou aquela bandeira Que o torcedor entregou pra ele A bandeira do moto Foi provocar o jogador Aí tomou dois jogos Aí foi expulso É, tomou mais outro jogo Aí foi expulso Aí são dois jogos São dois jogos E já cumpriu agora os dois jogos E deve voltar a equipe, né? Então o moto está agora Com jogadores que são expulsos Pós-jogo Tem aí também a questão De levar gols Nos acréscimos Voltou, né? Como iniciou com o Leite tomando gols Nos acréscimos E tomou de novo agora Um pouquinho mais de atenção Poderia estar Em uma outra situação Com três pontos, né Gil? Mas, olha Gil Há momentos dentro do campo Muita gente não entende isso Mas há momentos dentro do campo Que uma discussão O Romário não deu uma tapa No jogador do Não é porque ele estava no Fluminense Se não me engano Foi Flamengo Não sei, uns dois Ele não deu uma tapa No companheiro dele Que virou até cá Olha a cabeça do cara Sai do lugar Mas aquilo é dentro do campo de jogo Quando há o interesse Em comum de ganhar Ah, lógico Agora, o jogador Tem que entender Que, por exemplo Se há uma cobrança E com certeza Deve ter havido Essa cobrança Do capitão Felipe Dias E o Raí O jogador Ele tem que ter A humildade Em determinados momentos Para entender Que aquela cobrança É para o lado positivo Não levar ela Para o lado pejorativo Agora, o ser humano Com a cabeça quente Naquele momento O moto do jeito Que está Daquele jeito Que tem aí Não sei quantos meses De salário Que estão em atraso E aí dá um valeco De 550 Que só acha Que foi para água e luz E aí o jogador A cabeça do jogador Fica daquele jeito Quando nós falamos Que o problema do moto É fora do campo É justamente Pela sua má Administração Fora do campo E aí isso É transferido Para dentro do campo E os jogadores Acabam colocando isso Nas partidas Acaba aparecendo Mas o problema do moto É como ele está sendo Conduzido Fora do campo Das quatro linhas Na parte administrativa Tá certo Seu Machete Falar em moto Vamos atualizar A classificação Do campeonato brasileiro Da série C No grupo A Vamos lá O CSA o líder 23 pontos Está aí na sua tela 23 pontos Fortaleza É o segundo 21 Sampaio Terceiro 19 Quarto Remo 17 pontos Isso aqui é o G4 A zona de classificação Você percebeu ali Que a diferença é de dois pontos De cada um De um para o outro É verdade Do primeiro para o segundo Do segundo para o terceiro E do terceiro para o quarto E do quarto para o quinto E do quarto para o quinto Quer dizer Está tudo Está tudo ali A Bolívia querida Está bem na fita É verdade Está muito bem na fita E se o moto ajudar Vencendo Melhor ainda Primeiro passo É ele fazer A parte dele E aí Se vier ainda Essa jura Será benéfica Porque se o Sampaio vencer E o Moto também O Sampaio chega a 22 Fica um ponto Do CSA E vai ficar sabendo Esperar o resultado Do Fortaleza E o Moto também Que sai da zona crítica De estar ali pertinho Exatamente O Cuiabá é o quinto Tem 15 pontos Depois Salgueiro E Botafogo 14 Você está vendo aí Que o Moto Pode ultrapassar Dois Até três times De uma só vez O Botafogo Salgueiro E o Cuiabá também É fácil que nem o outro É jogo Nem de seis pontos É de nove Pois é Então Salgueiro e Botafogo 14 Moto 12 Confiança 12 Asa 11 Confiança e asa Estão no Z2 Na zona de rebaixamento Seu muchacho Falar agora aqui Da escola Raio de Sol Você já sabe Ensino de qualidade Escola Raio de Sol Mais você Mais educação Escola Raio de Sol Você já sabe onde é É no Planalto Pingão Roda o VT Seu Mone A vida é como uma competição Onde só os melhores Encontram um lugar ao sol A escola Raio de Sol Por meio de seu reconhecido Sistema de ensino É hoje uma escola Que faz a diferença Desde o ensino maternal Ao médio Pois capacita E orienta os seus alunos Para as melhores escolhas Da vida Acredite no poder Da educação Escola Raio de Sol Ensino de qualidade Com resultados Matrículas abertas 32455781 Telefone da escola Raio de Sol Senhor muchacho Vamos passar aqui Uma passada aqui No nosso WhatsApp Muita gente participando Manda um alô Para a galera Da Associação de São Bento Na Grande São Luís E dia 12 de agosto É no Porto da Gabi Comemorando o dia dos pais Beleza Nós vamos lá Não é seu muchacho Bom dia Manda um abraço Para a torcida do Santos De São Bento Pessoal da Baixada Sempre acompanha o programa Ligadíssimo Estão conosco papai Obrigado pela audiência Manda um abraço Fabinho do Maio Bão Tu tá dando Olha aí Tiriririca Brincadeira Brincadeira Essa torcida Com a torcida do Papão Com a torcida do Bolivão E com a torcida do Macão As três torcida do Maranhão As torcidas do Marcos Do Moto Fazer igual a torcida da Bolívia Querida Encher aquele castelão Verdade Raimundinho A torcida do Papão Tá devendo Essa é a hora De apoiar o time Bom dia Estou ligado Nas notícias Deixem uns bons comentários Feitos por Raimundinho Sou boliviano Obrigado Não é parente não Mas tem Estou torcendo pelos outros Times maranhenses no Brasil Rianda, Gancharia Muita gente participando Vamos embora Sou muchacho Amanhã a gente volta Às 11h15 Tchau Esporte Meio Norte Oferecimento Produtos Rive Única indústria de bebidas Do Maranhão Com duas fábricas Em São Luís E Imperatriz Egos Esportes Loja especializada Em confecção De materiais esportivos Avenida Castelo Branco São Francisco Prime Auto Center Empresa especializada Em pintura E funilaria Avenida Jerônimo de Albuquerque No Posto Brasil Centro de formação De craques Rua dos Agricultores Campo do Mangueirão Cidade Olímpica Centro elétrico Sempre a melhor solução Sempre a melhor solução